Meus queridos, vamos fazer um bolo para o café da tarde, um bolo bem rapidinho, não vou nem usar para que vir, vou colocar dois ovos, vou bater aqui com esse fuê mesmo, vou colocar três quartos de xícara de açúcar, vou bater aqui mesmo, não vou bater na bateteira, mas se quiser bater, pode bater, não precisa, bem rapidinho, um golo de maracujá com iogurte, pronto, não, cafezinho, né? Uma delícia, não é não? Fiquei com vontade de fazer esse bolo de maracujá, ó, primeira coisa, vai começar a fazer um bolo, já acende o forno para ir aquecendo e já deixa a forma pronta, a minha já está pronta aqui, ó, untada e enfarinhada, tá? Essa aqui ela tem 21 por 8 de altura, tá? Pode assar em qualquer forma sua aí, viu? Vestangular, retonda, como for, tá? Ó, eu vou por aqui, ó, meia xícara de polpa de maracujá, eu não vou tirar a semente, pode, você pode tirar a semente, tá? Bater e coar, mas eu vou por com semente que eu gosto, que dá um charme no bolo, né? Ó, fica bem bonito com a semente. Ó, bem simples de fazer esse bolo, viu? Ó, eu vou colocar meia xícara de iogurte natural, tá? Ó, meia xícara, tá? Vou misturar bem esse iogurte, vou colocar 3 quartos de xícara de óleo, tá? 3 quartos de xícara de óleo, tá? Vamos mexer, ó, com a semente, olha aí, muito bonito, né? Eu vou colocar a farinha, tá? A farinha é duas xícaras de chá, tá certo? Mas aí, depende do, se o iogurte é mais concentrado, se é mais fininho, entendeu? Mas aqui eu tenho duas xícaras de chá, então, vamos pôr ela, né? Ó, é um bolo simples, gostoso, né? Pra tomar café, ó, e vamos pôr, ó, e a gente vai misturando ela, tá? Então, eu coloquei dois óculos, somente dois óculos, tá? Ó, tá vendo? Ó, ficou um pouquinho de farinha, tá? Porque essa consistência aqui já tá boa, né, ó? Ó, porque o iogurte, ele era bem grosso, né? Um tiquinho só, de duas xícaras, tá? Eu vou ver aqui quanto que ficou, tá? Pra ver quanto que eu usei, ó, tá? E agora eu vou pôr uma colher de sopa rasa de fermento, tá? Ó, uma colher de sopa, ó. Misturar, ó. Ó, já tá ótimo, ó, já tá bom, ó, tá? Agora eu vou pôr na forma, tá? Já coloquei tudo, né? Açúcar, óleo, iogurte, polpa de maracujá. Agora eu vou pôr na forma, tá? Ó, vou pôr na forma. Fica muito lindo, viu? Com a semente, eu gosto. Pode assar em qualquer forma que você quiser, aí é uma forma média, tá? Então, vamos levar pro forno, né? Aí, por uns 40 minutos, o forno já está aquecido a 180, tá? E bem simples, rapidinho pra fazer, tá? Não precisa de liquidificador, não precisa de batedeira, tá? Pé de iogurte e maracujá. Coloquei 100, é, meia xícara, tá? De maracujá e meia xícara de iogurte natural, tá? Agora eu vou levar no forno, aí por uns 35, 40 minutos, tá? Óleo, o bolo já está pronto, tá? Açou por 35 minutos a 180, tá? Óleo, eu coloquei 2 títulos de chá de 40, que sobrou um pouquinho, tá? Porque o iogurte era mais concentrado, tá? Então, aqui, ó, é um quarto de chá, bem pouquinho. Agora eu vou virar esse bolo, nesse prato. Um, ó. Olha aqui. Aqui é bovinha, né? Ó, super fofo, fofo, muito fofo. E eu vou colocar uma coberturinha ali, tá? Ó, eu tenho aqui meia xícara de açúcar de confeiteiro. E vou colocando um pouquinho de polpa aqui, ó. Vou mexendo, tá? Vou pôr um pouquinho. Eu separei aqui, é um quarto de xícara de coco. Bem pouquinho, tá? Que belezura, né? E agora eu vou passar aqui. Tá? E aí você vai pôr um pouquinho, né? De porquinha a polpa. Ó. E espalha. Ó. Esse bolo tá tão fofo. Tá tão cheiroso. Gente, que delícia. Maravilha, hein? Aqui tá chovendo agora, mas cheiro bem forte. Tá? Então, vai sair. Vai tá o barulho de chuva no vídeo. Olha que beleza. Eu vou cortar ele, né? Cortar esse bolo. Muito, muito, muito. Muito, muito. Que delícia, hein? Olha. Muito fofo. E tá quente ainda, tá? Tá quente. Tá quente. Maravilhoso, hein, gente? Meus queridos, se você gostou desse vídeo, curta, compartilha com seus amigos, se inscreva no canal. Tá joia? Muito obrigada a todos. Deus abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. E aí Obrigado.